Olá a todos gente, é B1985 galera Vamos aqui olhar o óleo O carro ainda não foi ligado Não sei se vai dar pra vir aqui Vou dar uma sombra aqui Aí aqui galera, o óleo Tá no meio da vareta O óleo tá no meio da vareta aqui Eu não gosto de deixar o óleo Aqui ó, deixa eu mostrar Aqui ó, tem essa aqui, é o limite né Aqui é o máximo e aqui é o mínimo Eu gosto de deixar o óleo no meio O próprio fabricante manual fala Enquanto estiver dentro dessa marca Não completar Se eu completar quando estiver daqui pra baixo Que as vezes a turma aí gosta de deixar sempre no máximo Não é recomendado Principalmente em quem tem que ver com os caminhões Os mercedão Porque turbina puxa né Deixa eu ver com acesso de óleo Vai pra turbina Aí o carro fica fraco, dá fumaça Pode perder a turbina né Então os macetes bobo aí Mas é muito importante né Então o óleo tá no nível Não vou completar né Aqui é o óleo de embreagem O óleo de embreagem O óleo de embreagem O óleo de embreagem Coloquei aí Isso aqui né Que sai do defletor Sai do radiador né Deflator de ar do radiador Comecei a puxar um barra aí Só que eu penso sujo demais galera E já lavei o cavalo Tem que clavar de novo Mas tá bom né galera Vamos ver o que que dá Vou ligar de novo o freio motor desse caminhão Porque tá fazendo falta Não é que eu desliguei É porque Mexi no chicote elétrico da carreta Aí tá alguma coisa dando curto Aí com isso Você aperta o freio Tá dando um curto na luz de freio E consequentemente Para o freio motor Porque é conjugado né O rapaz já tá vindo aí Pra não dar unhada Beleza tu? Isso aí